Ó, e ontem à noite eu acompanhei aí todo esse treinamento da polícia militar que colocou em execução o plano de defesa de um possível ataque de criminosos que são aí, né, denominados, né, como o novo cangaço. Acompanhe. Homens encapuzados, armamento pesado, bombas e disparo a todo instante. O final da noite de quinta-feira, Três Lagoas passou por momentos de tensão e pânico. A ação fez parte do treinamento das forças de segurança num possível ataque de criminosos no chamado Novo Cangaço. Os ataques aconteceram de forma simultânea. Um grupo atacou a sede do 2º Batalhão de Polícia Militar, um segundo grupo em uma empresa de carro forte e o terceiro grupo na Agência da Caixa Econômica. Muito semelhante ao que aconteceu em Araçatuba, Botucatu, no interior paulista, e também em Criciúma e Cametá, no interior de Santa Catarina. Os criminosos se dividem em grupos, atacam os pontos estratégicos para evitar a resposta da polícia, enquanto o restante cometem assaltos em agências bancárias. Como explica o tenente-coronel e comandante do Batalhão de Operações Especiais, o BOPE. O primeiro aspecto que a gente tem que levar em consideração é a potência do armamento do criminoso e a situação em que os reféns se encontram aqui. Então, a aproximação da polícia militar, nesse momento, colocaria em risco a vida dessas pessoas e também dos policiais militares que assim aproximassem. Então, nós temos um plano de defesa. A cidade de Três Lagoas, hoje, bota em prática o plano de defesa que já é trabalhado há cinco anos, envolvendo todas as forças de segurança aqui da cidade e da Redondeza. Instituições essas, como a Polícia Federal, o Ministério Público, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar Ambiental, a Polícia Rodoviária Estadual. E assim, a gente tem um plano em todo o entorno da cidade para que a gente evite a fuga desses criminosos para outra cidade. A simulação buscou todos os detalhes bem próximos da realidade, inclusive com reféns que serviram para esses criminosos como escudos humanos. Durante toda a ação, vários disparos e bombas justamente para causar o pânico na população. Na fuga, novamente muito semelhante aos modos operandi. Cidadãos são colocados no capô dos veículos e os criminosos saem em fuga. Em caso de um suposto ataque, todas as forças de segurança são acionadas, como a Polícia Civil, Polícia Militar Ambiental, Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal e também a Defesa Civil. O que se espera daqui a alguns minutos é que os veículos e os criminosos sejam abandonados e eles empreendam fuga numa região em que eles não conheçam e não tenham domínio territorial. Local este conhecido por nós e preparado, que assim a gente tenha a nossa vantagem e os criminosos vão deixar ali os seus vestígios e os seus rastros e a gente vai trabalhar através desses dados deixados pelo local e, não sendo possível ainda, esses dados vão servir para o trabalho investigativo da Polícia Civil e da Polícia Federal. A população treslagoense foi convidada para assistir de perto e quem foi até sentiu um pouco de medo, mas aprovou o treinamento. Dá um pouco de medo para a gente que não conhece um pouco como é que acontece, mas é bom para nós, moradores da cidade, saber que a polícia está preparada para isso. Então a gente encerra a cobertura desse simulado que aconteceu aqui em Três Lagos desde o início da tarde de quinta-feira no aeroporto aqui de Três Lagos. Depois houve uma simulação na divisa com o estado sob a ponte do rio Paraná, sob o rio Paraná, onde também foi empregado uma simulação muito parecida com essa noite de quinta-feira, já início da madrugada de sexta-feira, o assalto à agência da Caixa Econômica. Eu conversei com o comandante do Batalhão de Operações Especiais que ele falou para nós que agora dá o segundo passo, porque as forças, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil também já foram acionadas para cercar este bando de fugas, tanto pela rodovia federal, quanto pelas rodovias vicinais aqui de Três Lagos e até mesmo pela rodovia estadual. A todo momento a gente ainda ouve, já são uma hora da manhã e ainda assim a gente continua ouvindo bombas e disparos de armas desses supostos criminosos muito semelhante à realidade. Nós vimos inclusive eles colocando os reféns no capuz do carro para servir de escudo humano para ajudar na fuga e agora a polícia trabalha na questão de cercar a cidade. Conversamos inclusive com o comandante do BOP, que dá detalhes deste dia que entra para a história aqui de Três Lagoas.